Departamento de Investigação Criminal Nacional detecta o cidadão chinês Nangrua e o passaporte no Visa, mas é permanente no Timor-Leste. Departamento de Investigação Criminal Nacional, PNTL, sábado, foi na Lajde. Detecta o chinês Nangrua e o documento legal, passaporte no Visa, mas é permanente no Timor-Leste. Chefe de Departamento de Investigação Criminal Nacional, o superintendente de polícia João Bela dos Reis informa que o chinês Nangrua é o território nacional de Nambaracona, mas é um documento legal. Também o Departamento de Investigação Criminal assegura que o chinês Nangrua se submete para o processo de identificação. O que apresenta para o Ministério Público se processa a filha da cirurgia na nação origem. Sábado, quando detecta o cidadão chinês Nangrua, o que apresenta para o Ministério Público, o que apresenta para o Ministério Público se performa a ferramenta na nação. E atinam Rihongruarua Nulo Ressentolo, Direção Nacional Serviço Migração, abandona voluntária Ema Tolunulo Ressengualu, de licença simples e acaso Atos Rua Ressin, no balão retangona processo, no balão se ia relaprocesso, Rússia cidadão Tama do Saia Território Timor, Rabutuk Rihong Atos Rua Ressin. Durante a namorça Serviço Migração, Hala Operação Baracliu e a capital de Lino Raiwa, identifica cidadão estrangeiro de Betama do Saia Território Nacional, Baracliu, Rússia, Indodense e Androxina, notuir falidação Austrália, Filipina no Índia. Juvenal da Silva para RTTL.